O que eles querem é prender Bolsonaro. O grande objetivo do PT e seus aliados é transformar o ex-presidente num presidiário. Isso porque eles sabem que Bolsonaro é politicamente forte. Isso porque eles sabem que, numa eleição, o ex-presidente seria praticamente imbatível, mesmo se fosse uma eleição por conta do impedimento de Lula. Todos sabemos em que circunstâncias Lula foi colocado como presidente, num processo totalmente atípico e que não pode ser investigado, que não pode, aliás, nem hoje ser investigado. Não pode nem mesmo ser questionado. Uma eleição em que se determina uma figura, única figura, assume como tirânica e determina regras do jogo, totalmente fora das quatro linhas. O que menos se viu nesse processo famigerado foi o respeito à Constituição. As pessoas foram simplesmente impedidas de reclamar e o próprio, então, presidente da República, proibido de se manifestar sobre os absurdos que todos presenciamos e continuamos a presenciar. Bolsonaro seria consagrado e, aí sim, teria experiência e força suficientes para tomar providências que deixou passar despercebidas no seu primeiro mandato. Mas, por enquanto, prevalece a vontade. Porém, o discurso está sendo preparado. O que eles querem é prender o ex-presidente da República. Mas o jogo pode virar a qualquer momento e, logicamente, que dentro da lei. A lei é tudo o que importa. E, de acordo com a Constituição, Lula não seria presidente nem estaríamos vivenciando toda essa balbúrdia generalizada que nos é imposta hoje pela força da toga. Por isso a prisão de Anderson Torres. Por isso a busca e a apreensão na residência do delegado e ex-ministro. O afastamento do governador Ibanez do Distrito Federal. Por isso a omissão de Flávio Dino em tomar providências quando sabia de tudo. Ele sabia que poderia haver vandalismo contra os prédios dos poderes. Na verdade, ele sabia que haveria vandalismo e não fez nada para impedir. Daí a tentativa de se provocar uma ideia de guerra civil. Uma ideia de invasão dos poderes para comparar com o que supostamente ocorreu no parlamento americano. Um suposto presidente sem povo só pode mesmo apelar para esse tipo de golpe. De desqualificar, criar narrativas, divulgar mentiras sobre o cartão corporativo e, no fim das contas, dizer que fez o golpe porque a democracia estava ameaçada. Mas de que democracia nós estamos falando? Sim.